E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos atrás da Torre dos Lendários, galera A gente começou ontem, o episódio de ontem o pessoal reclamou que foi meio parado E ele foi mesmo, acabou que foi um episódio mais de busca, de exploração, de cavar e tal Então ele realmente foi um episódio mais parado Mas porque eu tava com dificuldades de achar, né? O pessoal, olha, Patife, você é muito burro Eu sei gente, eu não sei jogar Minecraft, vocês já deviam saber disso, né? Então hoje galera, a gente vai atrás da Torre dos Lendários, né? Eu preciso vencer mais dois desafios e a gente chega até lá Eu peguei as coordenadas de um desses desafios, eu vou voar até ele Como vocês... ontem foi realmente pra mostrar como que é a busca, né? Por esses negócios, mas hoje eu já vou direto para os dois confrontos Então eu tenho dois confrontos hoje, dois treinadores bem fodas Que vão me dar as coordenadas para chegar na Torre dos Lendários Beleza? Então eu vou fazer o primeiro corte rápido do vídeo aqui Vou até lá no primeiro desafiante Ah, só mostrar pra vocês aqui o time que eu estou usando, né? Skorup, Raunters, Filme, Mamos, Wines, Salamence e Charizard A gente vai tentar liberar o caminho pra Torre E depois que eu chegar até a Torre e tentar a primeira batalha que provavelmente eu vou perder Eu vou tentar praticar um pouco, treinar os meus pokémons Beleza, pessoal? Então, simbora, só pra vocês saberem, as coordenadas são X, 4, 5, 3, Y, 31 e Z, 8, 3, 4, ok? Então eu vejo vocês quando eu estiver lá perto do meu objetivo Bom, pessoal, voltamos aqui, tá? Eu estou numa ilha, no meio do nada E se você olhar nos últimos vídeos lá, nas coordenadas que eu dei Então é menos 4, 5, 3, 8, 3, 4 e altura 31, tá? Então eu já estou no X, 4, 5, 3, né? Cadê o 4, 5, 3? Deixa eu procurar aqui o 4, 5, 3 Pera aí, não, o X é... Ah, não, 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 não estou no 4, 5, 3, ao contrário, desculpa Eu já estou no Y, 8, 3, 4, que é Aqui, exatamente aqui Eu preciso descer 30 blocos E andar pro X, menos 4, 5, 3 Eu passei no spawn e peguei aqui o Blastoise, tá? E a gente vai subir no Blastoise Porque é possível que talvez o meu desafiante esteja embaixo da água Ali, ó, achei Ah, garoto, é ali mesmo, não é? Mas como é que eu chego nele, será? Pera aí, deixa eu tirar o Blastoise O que aconteceu? Ah, tá, estou caindo, beleza Eu acho que eu tenho como chegar lá Eu só não sei como é que eu vou respirar aqui embaixo da água, mas... Pera Pera aí, eu perdi a vista Estava tudo tão bom de ver Agora volta a ficar bom, beleza Aí, garoto, ó Ok Aqui que está meu desafiante Caraca, hein, mano O Vector escondeu isso aqui bem pra caramba, velho Ai Fecha a porta Caraca, rapaz Olha que louco, velho Essa casa embaixo da água do cara, mano Que da hora Tem baleias ao redor e tal Não, beleza Estamos com o Blastoise aqui pra completar o time Ih, rapaz Pera aí, deixa eu dar um barra 7 home Desafiante 2, 2 Beleza Aí a gente vai dar agora barra e spawn E eu vou lá recuperar a vida dos meus pokémons, velho Caraca, velho Esse aqui ficou muito louco, hein, mano Deixa eu só dar um barra e spawn aqui Colocar meus pokémons pra se curar Eu posso até deixar o Blastoise aqui se eu quiser Deixa eu ver que pokémon que tá faltando Mano, eu acho que eu vou tirar o... Puta, não é bizarro treinar o Skorupi É bom deixar eles contra esses treinadores, né Ai, Charizard, Salamence, Memoswine Blastoise, Haunter e Skorupi O Venossauro talvez seja uma boa Porque eu acho que talvez aqui tenha um pokémons de... De água, né Bom, não vou mexer no time, não Vamos, antes de qualquer coisa, né Vamos lá e vamos ver o que vai ser Então é home Desafiante 2, 2 Beleza Eu vou chegar nele jogando o Skorupi Para ver o que que ele tem aí Ele tem uma Ekans nível 86, ok Eu já vou começar trocando pelo Charizard O Charizard pode levar o hit que ele vai aguentar Sem KO E agora... Ué, por que que foi pro Memoswine? Não era essa a intenção É pra ser o Charizard aqui, rapaz That's enough Vai Charizard Ekans é de wrap E o Charizard vai dar Flametower na Ekans Beleza Quase levei Outro Flametower Boa Então... Nossa, todo mundo ganhou experiência pouca pra caramba, velho Não dá experiência, não Então, beleza Ele mandou um Spearow O Charizard já vai meter o Flametower O Charizard vai upar rapidíssimo aqui, né Ganhei Ih, caralho Ganhei, mas não vi os dados Peraí Ih, cacete Eu passei o vídeo muito rápido Eu não via as coordenadas Caralho Preciso voltar Então é o seguinte, pessoal Como eu tava gravando, né Aliás, eu estou gravando ainda Eu vou fazer um pause Vou lá abrir as coordenadas Que ele falou aí sem querer eu pulei, né Seu pivete burro do caralho E eu volto rapidão Então, não saiam daí Eu vou aqui ficar paradinho também Tá bom? Prometo Rapidão Bom, pessoal Beleza Então, consegui as coordenadas Eu vou dar spawn Vou curar meus pokémons E as coordenadas são X505 Y64 E Z739 Então, vamos curar aqui Meus pokémons Agora são números positivos Nas coordenadas, certo? Como o pessoal reclamou Da última vez que eu fiz a busca lá Eu acho que eu vou cortar Não, mas vou mostrar só essa aqui Porque essa eu acho que não vai ser tão difícil, não Se eu sentir, tipo, alguma dificuldade em encontrar Eu corto, beleza? Eu não deixo a busca, não Mas eu acho que é rapidinho Só pra vocês verem realmente Como é que é o processo aí Apesar que vocês já sabem melhor que eu, né Muito melhor que eu, digas de passagem Bom, primeiro de tudo Vamos procurar o X453 Vai ser mais fácil Procurar o X453 Antes de qualquer coisa Então, eu vou só nessa direção aqui Até o X ficar 453 Tem que voar bastante Pra passar por cima do Pikachu, né O Yuu desse Pikachu é muito irado, né, mano Eu gosto muito dele Então, eu vou andando nessa direção Até achar o X453 Depois eu vou na Y Até achar a Z739 Que vai ser, no caso, para cima Se não me engano, é isso mesmo E aí, chegando lá Então, é, realmente vai demorar um pouquinho Então eu vou cortar Pra evitar o transtorno de vocês É, dor de cabeça Mas, chegando então No terceiro desafiante E conseguindo a A localização do portal Para a torre da lenda dos campeões Dos lendários Da torre dos lendários Aí eu volto com vocês, beleza Então, X505 Z739 Até daqui a pouquinho Bom, beleza, pessoal Tamo chegando É no 739 Eu já tô no 739 Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí 739, beleza E agora o Y É 64 Então é só deixar o Charizard aterrissar Deixa eu dar um passinho pra trás aqui 739 505 Beleza, tudo ok Só falta agora achar a altura Que é 64 Que é no chão Na altura do chão normal, né É, provavelmente na altura do chão normal Opa Cai aqui Cai aqui Ahm, tá Altura 64 Eu estou na altura 66 505 739 Ué Pera aí 7 505 Não errei pra cá É pra cá 505 739 É por aqui, ó 50 Não 505 739 Ué Pera aí, gente Eu tô cego X 505 505 Y 64 Z Menos 739 Eu vi errado Que inteligente Bom, já volto então novamente, pessoal Beleza, pessoal Cheguei novamente Agora tá certo Menos 739 É por aqui 739 505 Então tô no 739 Tô no Eita Hora de minerar Portal do Patife Hã? Como assim? Não entendi O Y não tá certo É 64 Hora de minerar Hahaha Portal do Patife Gente, eu não Eu não tô entendendo Eu acho que eu preciso cavar isso aqui Pera aí, deixa eu ver Meu Deus Meu Deus Eu não Caralho, eu tô na lenda dos Na torre dos lendários aqui Só que fudeu Porque agora eu entrei aqui Meu Deus, gente Ferrou Porque agora eu não tenho mais o meu set home Caraca Que osso Eu só cavei um buraco quando eu vi Eu tava aqui, mano Que loucura Que loucura, jovens Meu Deus E aqui tem um primeiro Ó, o Spark Tá Calma Aparentemente aqui na torre Tem um centro Pokémon por andar Certo? Ah, aqui ó Aqui dá pra falar com os caras Pera aí Ah, então Será que eu consigo dar um set home aqui? Pera aí Barra set home Torre Não, não posso dar set home aqui O set home tem que ser lá no portal Que droga Então se eu quiser sair, fodeu E aí Patif Bem-vindo à torre dos lendários Ah, ah, ah Lembrando Os pokémons tem que estar bastante treinados Pois os nossos treinadores treinaram muito bem seus pokémons Ok Ah, então vamos subir Vamos encarar o primeiro andar aqui Dessa loucura Eu acho que eu não vou ter nem... Aqui ó Tem um monte de máquinas e computadores E etc Eu só não sei realmente voltar Pra onde eu tenho que voltar Mas tudo bem Bom, eles estão curados Meus pokémons estão curados Não tem nem por que não estarem Então vamos subir mais um andar Beleza E aqui está o Philip O primeiro treinador Aparentemente do gelo, né Porque vocês podem ver que eu estou deslizando Né, Philip? Eu vou dar uma boa distância dele Pra gente conseguir ver bem a batalha Então arremesso daqui meu pokémon nele Já foi o Charizard Ele já pegou um Walren Shine, né Deixa eu ver aqui o pokémon Ah, tá Ah, igual o que eu tenho lá Que da hora Só que ele é evoluído, né Eu tenho o Sphero Tá Vamos começar a mandar um Flame Burst aqui Eita porra Não fez nada nele Deixa eu dar uma onda de calor Ah, a onda de calor machucou um pouquinho mais Do que o Flame Burst Ah, não O Flametower é melhor, né Ah, o Flametower é melhor É o melhor ataque que o Charizard tem Beleza O Charizard provavelmente vai Eu vou provavelmente perder Ele lançou um Weevla agora Outro Shine também Caralho, mano Só os pokémon bizarrão Vou mandar um Flametower nele Ok Já derrubei já Outro Flametower Ai, tomei um Hit Charizard tá bem machucado Manda Manda o Flametower nele Machucar O Charizard, cacete Tá Charizard morreu Acabou a luta pra mim Provavelmente assim, né Eu já tô perdendo Agora vai ser só ele matar todos meus Vamos dar um Dragon Breath nele Um bafo de dragão nele Ahm Tomei outro Hit Levei Boa Salamence ganhou mais experiência E ele mandou um Mammal Swine Shine gigante Fudeu porque ele é de gelo Então eu vou começar Trocando pelo Ih, agora é só a morte Não tem ninguém que aguenta aqui não Eita, o Haunter já caiu Skorup Skorup vai tentar dar um Bug Bite nele Mas não vai dar também Vai morrer Aí vai entrar Mammal Swine Versus Mammal Swine Eu vou dar Ancient Power Usei Ancient Power Não dei nada nele Vamos dar outro Ancient Power E cair também E agora vai a Blastoise E vai dar o ataque Skubash E não vai adiantar muita coisa Agora a gente vai me dar outro Skubash Até que não adiantou E o Salamence vai vir pra morrer Caraca, né O bagulho é 13 mesmo É 13 mesmo O Charizard deu um gás O Salamence também aguentou Eu vou ter que pegar Pokémons mais fortes aqui Ou deixar o Charizard, né Porque eu acho que o que tá definindo o nível deles é o Charizard Mas o Charizard não fica pra trás não Então Charizard, Salamence Vamos tirar todo o Pokémon Que não for realmente aí da equipe principal Certo? Eu vou pegar o Rapidash Que é um bom Pokémon que eu tenho aqui E quem mais eu tenho que eu treinei bastante O Venossauro A gente chegou a treinar bastante ele E acho que é o que temos pra hoje, hein, jovens Não vou colocar mais ninguém, não Isso aí Vamos ver Vamos tentar mais uma vez Eu provavelmente não vou conseguir de novo E aí eu... Aí eu desencano Eu vou lá treinar meus Pokémons mesmo Mas ao menos a gente vai ter conhecido a torre, né Curei eles Deu um bugzinho aqui esquisito, hein Eu acho que morreu Não, voltou Ok Então eu vou tentar mais uma vez Eu não vou começar dessa vez com o Charizard Eu vou começar com o Rapidash Afinal de contas eu tenho dois Pokémons de fogo Rapidash volta Ah, eu só posso batalhar com eles uma vez ao dia Que triste Tudo bem que é o dia do Pokémon Mas... Ah, ali ó Tem outro treinador aqui Eu não sei que eu vá pra ele Mas eu não vou aguentar Se eu não aguentei com o cara de baixo Eu não vou aguentar com o cara de cima, né E são vários andares, velho Mas eu vou tomar uma sova Mas vamos lá, vai O que der pra conseguir de nível aqui pro Charizard Já vai me ajudar bastante Então vamos já entrar na treta Com o Charizard na cara E eu já peguei um Nine Tails na lata E eu não vou usar o Charizard não, viado Eu vou de Blastoise Blastoise nível bem abaixo Mas foda-se Vamos dar ataque de... Não, eu só precisava do Surf Eita porra A Blastoise morreu Puta que pariu Salamence, vai lá Vamos ver o que você consegue fazer Dá um Dragon Breath nele Um bapho de dragão Deu um dano Vamos dar Fly Deixa eu ver se eu consigo voar E ele usou o Fly Porra, o Fly deu bastante dano Vou usar o Fly de novo Ele tá paralisado E o Salamence também tá paralisado Eu não sei porquê Salamence vai dar um Fly O Salamence tá paralisado Outro Fly Na Nine Tails usou bola de energia Não é efetivo Salamence tá no Cell Salamence usou o Fly Machucou, beleza Salamence vai matar esse Nine Tails Vai ganhar nível facião aqui, hein Boa, garoto Bela partida Ele vai mandar um Arcanine agora pra treta O Salamence ganhou Flare Beats Power 120, Acura 100 Eu vou tirar o Fire Spin Porque eu não gosto do Fire Spin Então beleza, tchau Então ok Vamos começar dando o Fly aqui Porque o Fly aparentemente é um bom ataque E eu não sei porquê Ele voltou pra mim E saiu o Rapidash Que não é o Pokémon que eu quero neste momento Salamence vem pro campo Ih, Salamence morreu Esquece Vai Rapidash Vamos ver o que a gente consegue dar de dano com o Rapidash Eu vou dar o Flame Will nele Morreu Charizard Vamos lá, Charizard Vamos usar o seu novo ataque Flare Beats Beleza Melhor... Ih, caralho Ah tá O Arcanine tá com ataques mais fortes agora Vamos dar outro Flare Beats nele E nada Eu tô tomando Só tô me fudendo Vamos dar um Flame Tower E morri Caraca E aí vai entrar o Finossauro Contra Pokémon de Fogo E aí é sem chance, né Caraca Tá muito 13 Isso daqui Não tenho chance Ó o Finossauro Não soca ali Não desistiu não Vai, Finossauro Morreu Morreu Pois é, Jeff Bom, pessoal Tem mais andares Mas eu não vou nesses andares Porque eu não quero estragar a surpresa da Torre dos Lendários Certo? Porque afinal de contas o legal é o desafio, né Então a gente vai começar realmente aí no andar do gelo Mais uma maquina de cura aí que travou um pouquinho Beleza Cadê? Destrava, filho Beleza Curei todo mundo Eu tenho que realmente arrumar meu time pro competitivo Essa é a parada Então tem que sair o Rapidash Tem que ficar o Haunter Deixa eu ver quem mais é certeza aqui do competitivo, né Eu não lembro mais quem que são as certezas Eu vou treinar então o Scorup Eu preciso de um Pokémon de gelo E talvez um elétrico O Joe tem um pessoal que falou que é uma má ideia usar ele Então vai ser Haunter Eslobro Ai, ai Ah é, e o Mamoswine É o meu de gelo Beleza Então, pessoal Eu vou sair daqui Eu vou dar um jeito Eu não sei como é que sai desse lugar Mas eu vou tentar sair dele Deixa eu ver se o Barre Spawn funciona Pera aí Ah, não Eu não tenho Barre Spawn É, eu preciso dar um jeito de sair Ah, tem um portal ali fora Eu acho que é pelo portal Então, beleza Eu vou sair Vou voltar lá Vou treinar uns Pokémons Pelo menos a gente conheceu a torre A gente viu que o nível deles é pra lá do 80 Então, nem adianta o Charizard Treinar mais o Charizard Agora é o foco de treino São os outros Pokémons Mas, pelo menos a gente conheceu aí a torre, né A gente conseguiu chegar aqui A gente já liberou Já é um caminho Então é o seguinte Eu vou parar agora Eu vou treinar um pouquinho Tá, o vídeo não acabou Fiquem tranquilos Eu vou treinar um pouquinho E eu volto quando eu tiver Ih, vamos lá Vamos ver pra onde ele vai me jogar Com esse portal aqui Que isso? Eu tô dentro da terra? Ou é o loading do Minecraft aqui? Que isso? Eu cheguei no final? Zerei o Minecraft? Eita porra Que loucura Bom, pessoal Então eu vou cortar rapidinho E vou ver Vou lá treinar meus Pokémons E assim Caso aconteça alguma coisa Ou trombo algum boss Alguma coisa Eu filmo Se não Eu filmo somente o final Do resultado dos treinos Com o nível dos Pokémons Beleza? Então não saiam daí Bom, pessoal Voltamos aqui Eu acabei não treinando Tá, galera? Porque o servidor Deu uma caidinha Eu fiquei com preguiça Então eu voltei agora Só pra finalizar o vídeo E aí na hora que eu ia finalizar Eu trombei um Eevee, brother Ih, como vocês sabem Ih, vai lutar com o Bedrill Sai! Sai! Sai é meu Deixa eu matar o Bedrill Calma, o Bedrill pode matar Eu quero o Eevee Deixa eu ver De Pokémon que eu vou jogar nele Eu vou jogar o Skorup Eu quero capturar esse Eevee, galera Por causa das pedras Aquela história toda De fazer Vaporum, Flareum Os caralhos Fazer um time do Eevee Deixa eu só jogar aqui a Pokébora Então Deixa eu ver Eu não tenho Quick Ball Que bom Eu não tenho Quick Ball, galera Olha que belo momento Pra não ter uma Quick Ball Tá Eu acho que eu vou matar ele No meu Hit Então fodeu Fodeu Resumidamente fodeu Era pra eu catar esse aqui Quick Ball Não vai dar Eu vou dar Bug Bite nele Vamos ver se vai matar Espero que não matou Que beleza Bom Aqui nem é o spawn de Eevee O pessoal já mandou o spawn de Eevee Não é tão difícil de achar Eu só queria finalizar realmente Este vídeo Então eu falei Ah, vou capturar esse Eevee Mas nem precisa Foda-se Beleza, pessoal Então terminando mais esse episódio Nesse episódio a gente conheceu A Torre dos Lendários Eu vou treinar bastante em off Pra que no próximo episódio Quem sabe a gente não consegue Passar pelo menos De um dos andares da torre Que tá bem difícil, né Mas Ah, Fearow Sai daqui, rapaz Tá maluco Vai, Shazard Dá um Flame Tower nele Então É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado De mais desse episódio E se não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Muito obrigado Por terem ajudado aqui Um abraço do Patof Até a próxima E Valeu E aí E aí E aí